A nossa obra de evangelização é como um lindo jardim com vários tipos de flores. Tem aquelas maiores, tem as menores, as cores são variadas. Aliás, a beleza do jardim se encontra na diversidade dele. E é por isso que a Melissa da Imaculada caminha lado a lado com obras irmãs, que são obras voltadas a ações sociais que cuidam do ser humano. Obras importantíssimas para que a gente possa caminhar como filhos e filhas de Deus. Você conhece o Melissa da Imaculada Social? Vou convidar hoje você a acessar o nosso site, miliciademaculada.org.br e navegar no universo dessas obras que caminham ao nosso lado e que tem uma missão muito específica. Como, por exemplo, a missão do Hospital Santa Marcelina. O Hospital Santa Marcelina é um grande complexo que acolhe pessoas para tratamentos, acolhe também no pronto-socorro e possui um hemocentro, que precisa muito da nossa ajuda para abastecer o banco de sangue. Está aí uma iniciativa linda, apoiada pela nossa obra. Lá no Hospital Santa Marcelina a gente visita os leitos, a gente entrega a revista O Milite, Jovem Milite e O Pequeno Milite, além de acompanhar a própria Pastoral da Saúde, que faz um trabalho belíssimo. Então você pode se engajar com essas iniciativas e também participar delas. A Melissa da Imaculada apoia e quer contar com você nessa grande jornada. Não deixe de acessar www.miliciademaculada.org.br e conferir todas as iniciativas sociais apoiadas pela nossa família consagrada.